Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate que já sai recheado de prestígio do forno, delicioso, com aquela cobertura maravilhosa que ó, vou falar a verdade pra vocês, hein? Super top, tá bom? E é lógico, né, que eu convido vocês, tá bom? A vir assistir esse vídeo maravilhoso e ainda se vocês não for inscrito no canal, por favor, se inscreveu totalmente grátis, não paga nada e ativar o sininho e deixar o joinha que isso vai ajudar muito a Keilinha aqui, tá bom? Assistem até o final, se puder, por favor, compartilhem bastante, tá bom? Nas redes sociais de vocês pra poder a Keilinha aqui alcançar as horas, beleza? Então vamos parar com essa enrolação e vamos logo fazer essa receita, mas antes, eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês, acho que vocês já viram aqui, né, ó, a moça veio que... Mas aí, por conta de muito trabalho, eu não tava conseguindo, tá, quando eu consegui limpar, fazer aquela faxina bem pesada, eu não tava conseguindo, tá bom? Aí o meu esposo chegou me acordar de pagar alguém pra vir tá ajudando a gente, pelo menos uma vez por mês, fazer uma bem pesadona, mas depois a gente vai só mantendo, né, pra me ajudar, porque ó, faz bolo, corre daqui, vai dali, faz salgado, faz doces e assim, entendeu? Faço crochê também, então, sabe, tava muita coisa, né? Aí eu vou mostrar pra vocês que tá tudo limpinho, tudo cheirosinho, tá bom? E a gente já vai começar logo esse bolo delicioso, beleza? Ó, pessoal, aqui tá minha baguncinha, porque eu vou cortar esse topo e vou montar ele, tá? Ali é a extensão que eu já deixei a cola quente pra ligar, o notebook meu filho vai estudar, tá bom? Mas olha só, olha, gente, olha, que delícia, né? Olha lá, olha, pessoal, é muita gratidão. Ali tá minha caixinha de remédio, eu tirei dali, ó, coloquei tudo azulzinho, olha só, pessoal, ó. Tudo limpinho, tudo cheirosinho, aqui é a frigideira que meu esposo me deu de presente ontem, tá? Olha só que lindo, ó, tá bom, ó. Tudo limpinho, gente, olha. Ali é o ovo e a forma que eu vou usar, que eu tenho um bolo pra entregar agora, final de semana, né? Então, eu já vou começar já a preparar a massa dos bolos, cortar topo e minha vida é assim, pessoal, é corrido. E graças a Deus por isso, né? Então, agora, pessoal, ó, tudo limpinho, tudo cheirosinho, ó. Ó, tá? Agora a gente vai, agora, cuidar de, né, fazer as outras coisas, tá bom? E fica aí assistindo o vídeo do bolo, beleza? Meus amores, em especial a das crianças e também, gente, em especial ao nosso canal. Estamos fazendo, já fizemos, passamos de 2K, né? E é uma gratidão muito grande, primeiramente a Deus, depois a vocês, né? E que me apoiou aí até agora e, se Deus quiser, vou continuar me apoiando, tá? Sou muito grata a Deus aí com, olha, com tudo que vocês têm feito por mim, tá bom? E, né, pra comemorar esse dia maravilhoso, né? Eu vou fazer aqui um bolinho, tá? Coisa simples, né? E já serve também de inspiração pro dia das crianças aí pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó, tem aqui 3 ovos, tá? Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um recheio de beijinho, tá? Que esse bolo vai ser um bolo prestígio. Aí, eu enrolei ele encumpridinho, assim, ó, tá? E tô passando aqui na farinha de trigo, ó. E vou reservar, tá bom, ó? Ó, tá? Já tem aqui também uma forma untada, deixa eu ver pra vocês verem. Ó, tá? Com óleo e manteiga. Lembrando, eu tô usando óleo de milho, mas pode ser qualquer tipo de óleo, tá? Ou margarina, manteiga, tá bom? A manteiga é melhor, com certeza, né? Mas pode estar usando margarina também, tá bom? Vou começar aqui, mexer os nossos ovos, ó. Tá bom? Bem mexidinho, tá? Depois que nós batemos aqui os nossos ovos, a gente coloca uma xícara de açúcar, tá? Deixa eu pegar o óleo de milho aqui, que eu esqueci. Queira, mas eu só tenho de girassol. Pode usar também, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá? Queira, mas e se eu tiver a fazer com azeite? Eu nunca fiz com azeite, mas tem pessoas que fazem e fica gostoso também, tá, pessoal? Ó, só meia xícara, tá? Aí, pessoal, já vou aqui acrescentar o nosso chocolate. Eu tô usando aqui o chocolate em pó, é, cacau 50%, tá? Queira, eu não tenho chocolate, pode usar o Nescau, o Tode, o que vocês tiverem aí, tá bom? Achocolatado, o que vocês tiverem aí, beleza? É porque eu já tenho esse aqui, eu vou usar esse aqui, tá? E o bolo fica bem gostosinho, viu, pessoal? Com esse aqui. E vocês procuram aí na cidade de vocês que não é tão caro não esse chocolate, viu, ó? Ó, eu já tô fazendo bagunça na casa inteira mesmo, porque eu sou dessas, vocês sabem, né, ó? Agora só, ó, o bagunço tudo, pessoal, como pode uma coisa dessa? Ó, pessoal, já coloquei uma xícara de farinha de trigo, agora eu vou colocar mais uma, tá? É só duas mesmo, tá? Dessa vez é só duas, tá, pessoal? Vou colocar aqui o leite, tá bom? Uma xícara de leite, só que eu não coloquei até em cima, ó, deixei um dedo, tá? Agora é mexer, tá, pessoal? Mexer bem. Não tem segredo fazer um bolo aí pra criançada, né, pessoal? Ó. Agorainha. Que massa mais linda. Vou colocar aqui... Uma colher de fermento em pó, tá? Coloquei chorinho aqui que só tinha o restinho mesmo, pra não ficar aqui, tá? Mas é uma colher bem cheia de fermento em pó, tá bom, ó? Agorainha, a gente vai colocar na nossa fermentada, tá, ó, nosso bolinho. Eu vou fazer esse bolo no forno a lenha, mas vocês podem fazer no forno aquecido de vocês a 180 graus, tá bom? E vou deixar até assar no caso, né? E... O meu forno lá já tá aquecido, tá, pessoal? Deixa eu só raspar aqui, ó. Eu já volto aí com vocês. Aqui, meus amores, ó, a gente vai colocando agora, ó, tá? Os nossos beijinhos que eu deixei separado, lembra? Ó. Coloca eles assim, ó. Tá? Ó. Tá bom? E vou levar pra assar ali no nosso forno, tá, lenha? Vou colocar aqui, tá bom? No nosso forno, já tá bem tudo comprado pra vocês, ó. Tá? Vou deixar do lado de cá, pessoal, pra não correr o risco de queimar, tá bom? Agorinha, eu já vou, eu tô mexendo com o almoço aqui, tá? 2K, tá, gente? A gente já passou de 2K. E assim, é uma gratidão, sabe? Adeus e a vocês, porque não tem explicação, sabe? Eu não consigo explicar a felicidade que eu tô sentindo, tá? Muito feliz, muito grato a Deus por cada um de vocês, tá? Tá me acompanhando aí pelos comentários bacana, pelo, sabe? Por tudo, gente, por tudo, tá bom? Eu só não fiz a festinha, a comemoraçãozinha antes, né? Porque não deu mesmo, tá? Foi muito corrido esses dias, tá bom? Mas, né, hoje eu fiz esse bolinho, tá? E depois aí vocês vão conferir bem certinho esse bolinho, que ficou muito gostoso, tá? Pela carinha dele, não precisa nem, né? Tá? Parece ser o tá delicioso. Aí eu vou fazer uma cobertura. E depois eu vou montar ali uma mesinha mais tarde, tá bom? E também vai em outro vídeo aí pra vocês. Mas eu quero que vocês acompanhem bem de partinho, tá, gente? Porque, sabe, é muita gratidão a Deus, tá? E a vocês também. Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? A cada um de vocês mesmo, tá bom? E, né, eu vim só pra falar isso pra vocês, que eu tô muito feliz, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o... O meu almoço ali, como que ficou, tá bom? Que eu só vim mesmo pra mostrar esse bolinho pra vocês. Meus amores, pro nosso bolo, eu tenho aqui, ó, chocolate em pedaços, tá, ó? Ó, tá? E creme de leite, tá? Eu vou usar, é... Keila, mas você pode comprar uma barrinha lá no supermercado, tá? De 200 gramas e meia caixinha de creme de leite, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou levar pro micro-ondas de 30 em 30 segundos, eu vou olhar, tá bom? Vou dar uma mexidinha pra não queimar, tá bom? Então é isso aí, 200 gramas de chocolate, aquela barrinha lá, né? Assim, ó, tá? E meia caixinha de creme de leite, tá bom? Então vamos lá. Enquanto o nosso chocolate tá ali derretendo, pessoal, eu já desenformei meu bolinho, tá? E agora eu vou jogar a nossa cobertura aqui por cima, tá bom? Pessoal, agora eu só vou espalhar aqui por cima, tá, ó? Tá a nossa cobertura, tá bom? E já já eu volto com vocês, tá? Ah, lembrando que eu tô usando aqui o chocolate meio amargo, tá bom? Peguei aqui o coco ralado, joguei por cima, tá? O restante do chocolate coloquei aqui dentro. Esse é o bolo, nossa, delicioso, mais chocolatudo da vida, hein? Então vale a pena vocês aí fazer pra criançada de vocês, tá bom? Então, eu só não vou cortar agora aqui, pessoal, eu acho que eu comentei com vocês na hora do almoço, que eu fiz um vídeo, um almoço, né? De domingo. E hoje o meu esposo trouxe trabalho pra casa. Então hoje ele trabalhou em casa. Coitado, tá tão cansado. E acabou de sair pra entregar o trabalho, né? As coisas que ele montou. Então assim, aí eu vou esperar ele chegar pra gente tomar café, tá? Então assim, eu não vou poder, tá? Degostando perto de vocês, mas eu vou mostrar que eu montei a mesinha pra vocês, tá bom? É dos 2K, né, gente? Comemoração. Esse bolo também serve pra vocês fazerem pro dia das crianças aí, ó. Super indico, delicioso, tá bom? Então é isso aí, vamos lá. Meus amores, tô muito mega feliz, tá? Montei uma mesinha pra vocês aqui, né? Pra nós, ó. Tá? Eu fiz aqui risolinhos, tá? Fiz risoles grandão, né? Esses grandes já estavam ali, tá bom? Aqui temos bolinho de salsicha. Aqui temos umas coxinhas. Aqui temos, olha que lindo, gente. Gratidão 2K, né? Aí eu coloquei as estrelinhas, os corações. E a caixinha de presente, porque cada um de vocês é um presente que Deus enviou na minha vida. E vai continuar enviando, né, gente? Então, assim, eu peço a vocês que compartilhem bastante aí, tá bom? Pra gente chegar logo aos 3K. Daqui a pouquinho eu já consegui minhas horas também, né, pessoal? Tá bom? E, né, gente? Consegui aí gravar bastante pra vocês, tá? Eu tô mega hiper feliz com cada um de vocês. Com o que já estão e com os que vão chegar também, tá? É só gratidão. Eu não sei expressar a felicidade que eu sinto, tá bom? Aí, ó. Fiz o bolo aqui de chocolate também, tá? Aí eu vou cortar agora um pedaço aqui. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Meus amores, olha só que bolo maravilhoso. Ó o recheio de beijinho aqui, tá? Que delícia, ó. Já sai recheado do forno esse bolo. Olha que delícia. Olha só isso aqui, gente. E é lógico que o primeiro pedaço eu dedico a vocês, né, meus amores? E gratidão mais uma vez a Deus e a todos vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, né? Se eu conseguir gravar mais alguma coisa, eu venho pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Ó. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.